É galera, acabou a farra do final de semana, chegou a segunda-feira e a gente naturalmente tem que trabalhar e colocar a casa em ordem. Estou muito feliz agora porque eu consegui comprar o que eu achei que eu fosse ter muita dificuldade, que é o óleo de peixe e a vitamina D. Vitamina D3. Estou de óleo de peixe, 500ml por 13 grotes, que dá mais ou menos 10 reais. Caraca, isso é caro pra caramba. O supermercado é sensacional, realmente os preços são muito bons. A gente comprou várias carnes, inclusive aqui tem peixe, salmão, corte de carne bovina, filé pra fazer bife, carne de frango, tudo e mais um monte de outras coisas, alfaliças e assim por diante. Deu 180 e poucos slots, que é mais ou menos equivalente a 145 reais, mais ou menos. Melhor do que a gente esperava. Agora de manhã, antes de ir pro supermercado, eu estava escrevendo um e-mail aqui pra dona do apartamento, que a gente gostou tanto desse apartamento que a gente queria ficar um mês a mais. Só que esse foi um caso excepcional, porque eu não pedi desconto originalmente pra esse apartamento, eu estava muito afim de ficar aqui, eu não queria arriscar. E acabou que a gente gostou tanto que agora quer ficar a mais e aí começa a pesar no bolso. Então, eu passei a manhã toda escrevendo um e-mail bem bacana assim, pra tentar negociar com a dona, pra gente ficar um mês a mais. Mas naturalmente pagar um valor bem menor no segundo mês e aí acabar ficando na média, né, no valor que a gente costuma pagar. E felizmente a gente acabou de receber agora a mensagem de que ela aceitou, não negatiu nada, aceitou o valor que eu propus. E, cara, essa cidade é muito legal. Cada hora que a gente sai, curte muito o que a gente encontra e aqui é muito bom pra poder trabalhar. Então, é isso. A gente está bem feliz. Aliás, vale dizer que essa parte toda, né, de negociação é uma das partes que são bastante críticas que está lá no livro. Isso é muito, muito importante. A gente economiza todo ano milhares e milhares de reais só por negociar sempre com os donos dos apartamentos. Sempre de uma maneira muito legal, mas os descontos que a gente consegue são bastante grandes normalmente. E costuma variar de 30% a 50% do valor original que é pedido pelo apartamento, o que é um belo de um desconto. E ao longo de vários meses por ano acaba fazendo uma diferença muito grande. Eu estou já há um bom tempo escrevendo um livro que é um grande manual de como viver essa vida nômade. Ele tem realmente uma série de informações que fazem toda a diferença. Não só essa questão do desconto, mas várias outras relacionadas à maneira de locomoção, formas como a gente faz amigo. Várias coisas que fazem com que a gente tenha uma vida, de um modo geral, bastante normal, vamos dizer assim, porque a gente trabalha todo dia e tudo mais. Mas a gente está sempre mudando de cidade, mudando de país, de tempos em tempos. Isso torna a vida muito mais interessante. Fica ligado, porque em breve o livro está saindo e se você pensa em viver assim ou simplesmente viajar mais, pode fazer uma tremenda diferença na sua vida. Bom, estamos aqui com um salmão assado bonitão e um pratão enorme de salada com alface, púlpura, espinafre, cenoura, beterraba, tomate e abacate. Ou seja, uma comida bem típica de nomadismo. Perfeito. Então é quarta-feira à noite, que significa que chegou a hora de ir para a night, noite de balada, galera, aqui na Cacóvia. Essa semana foi muito trabalho até agora. Na verdade, a gente está os últimos dois dias trancado em casa, agora que a gente vai finalmente sair. A gente basicamente ficou trabalhando e cozinhando aqui mesmo e tudo mais. E agora a gente vai no encontro do Couchsurfing. Essa é uma das maneiras que a gente tem de começar a conhecer as pessoas nos lugares que a gente vai visitando. E hoje é a noite de encontro do Couchsurfing. A gente vai no encontro do Couchsurfing. A gente vai no encontro do Couchsurfing. Tchau. Aqui de enquanto o Couchsurfing não teve nada, eles usaram isso só pra trazer a galera pra cá. Mas tá maneiro, estamos aqui tomando uma cervejinha, o Paty fez um monte de imagens e beleza, daqui a pouco a gente se manda. Estamos ouvindo aqui uma música, digamos, de gosto duvidoso. Não é não, o gosto é legal. Não, tá maneiro, tá maneiro. Tá maneiro, a letra aqui é bem profunda. 11 horas. Acabou a balada. Acabou nada, acho que continuou. Acabou pra gente no caso, né? Acabou pra gente, é. Dessa vez a gente acabou não conhecendo ninguém, porque esse encontro aí do Couchsurfing na verdade foi um encontro bem fanfarrão, né? Que era um lugar que tinha show e tal, então assim, ninguém tava se falando nem nada. E a gente ficou lá também, curtindo um pouquinho o show, tomando uma cervejinha e é isso aí. Olha, olha atrás que bonito. Esse caminho de trás, olha que legal. É lindo, né? Aqui é uma parte, é como se fosse uma espécie de um jardim que circula toda a cidade velha aqui da Cracóvia. É uma área muito bonita e agora ainda por cima que tá no outono, cara, tá mais bonito ainda. Tá cheio de folhinha amarela no chão. Pois é, e olha a lindeza, até mesmo a noite, é bem legal. Você gostou? Eu gostei. Foi bom pra dar um break, porque a gente tava trabalhando pra caramba, então foi importante fazer isso. Pensar que eu já tava cansada de ficar trabalhando. Nós estamos indo agora pra um passeio um pouco diferente. Eu não sei ainda o que esperar desse passeio, porque nossa amiga polonesa daqui, a Magda, chamou a gente pra visitar uma mina de sal. Fui pesquisar na internet sobre essa mina de sal e encontrei uma mina de sal famosa, turística, que todos vão, que é numa cidade vizinha. Mas essa que a gente vai não é desse lugar vizinho turístico, é uma outra coisa. Tivemos uma experiência muito curiosa. A gente passou aqui na frente de uma loja, porque a gente tava precisando imprimir um documento pra viajar pelo correio. E aí a Paty falou assim, eu achei que não fosse ter como imprimir nada aqui, mas a Paty falou assim, não vou olhar e tal, de repente enrola. E aí eu cheguei lá dentro, perguntei e o cara falou, ah, não, beleza, o que você precisa imprimir? Ah, uma folha? Ah, posso imprimir pra você. Aí eu perguntei assim, tá, quanto que é? Aí ele falou assim, ah, não é nada não, é de graça. Dá uma olhada na loja, se você quiser comprar alguma coisa, aí você compra e tá beleza. Gente, ah, sou de bola. E aí a Paty, enquanto ele estava buscando alguma coisa pra comprar, eventualmente comprou esse caderninho aqui e beleza, sim. Eu comprei um caderninho, eu queria um caderninho mais caro, mas aí você compra o mais barato, né? É, a Paty queria um caderninho mais caro, mas pô, tava muito caro. Não valia uma impressão esse caderninho tão caro assim. Pô, 15 reais. Ele te quebrou um galho. Foi uma impressão? Fala sério, é muito caro. Aí a gente comprou um caderninho de mais ou menos uns 5 reais, é mais razoável. Que ainda assim é muito, mas tudo bem. Mas o cara foi simpático, né? Mas o cara foi, ele foi bem gente boa. Eu perguntei também sobre como é que funciona no correio, ele deu várias explicações aqui, é bacana. Mas aqui tem um fato muito curioso que eu tenho notado, é a Paty também, em vários estabelecimentos. Assim, a galera não é de sorrir muito, aparentemente, sabe? Então eles atendem e tal, mas sempre bastante, bastante sérios, assim e tudo mais. Embora estejam ajudando e tentando fazer, né? O serviço direitinho. E aí a Paty fez umas brincadeirinhas assim. Fala, olha só, eu sou daqui, ó, do Rio. Que ela viu lá que tinha um livrinho do Rio. Aí o cara deu um sorrisinho. No final a gente mandou um Jean Cuiar. Ele deu um sorrisinho também. Mas é difícil, aparentemente, extrair um sorriso assim da galera que tá trabalhando nas coisas. Não digo pro pessoal que a gente conhece e tal, faz amizade. Mas a galera que tá trabalhando parece ter um pouco isso. Não sei se é uma característica daqui ou não, mas é um detalhe que a gente percebeu aí até o momento. Comprei aqui alguma coisa que eu não sei o que é, que eu não sei o nome e não sei de que que é feito. Olha aí, chocolate. Flamengoinho. E é muito peculiar. É gostoso. Achei que tem alguma coisa ali com sal, mas... Tudo que eu sei. Tchau, tchau. 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 É um lugar que a gente foi, na verdade, um spa, e é um lugar mais ou menos artificial, assim, meio estilo Disney, onde eles botam sal e outras coisas mais pra fazer você parecer que tá meio que numa caverna de sal, e você paga pra ficar lá um tempinho relaxando e tudo mais, e teoricamente o ar lá dentro é mais bacana do que o lar do lado de fora, não sei o que. Bom, aí tava a nossa amiga lá, depois chegou a amiga dela, então a gente a conheceu também, a gente ficou lá batendo papo, basicamente, por uns 10 minutos, e aí, eu achei e acabou. Foi um negócio meio esquisito, a gente não tinha muita noção do que que ia ser, porque a nossa amiga não explicou muito bem como é que era, qual era o esquema e tal, e no final foi um, digamos assim, um passeio curioso. Eu não podia tirar foto, mas aí a Paty falou assim, ah, mas poxa vida, a gente tá fazendo esse canal, e pô, isso é tão legal, se a gente pudesse fazer umas imagens, então a mina acabou deixando fazer umas imagens, isso depois a gente bater muito papo com a menina e tal, e falar de coisas de viagem, mundo árabe, não sei o que, a recepcionista lá, e aí a coisa desenrolou, a Paty fez umas imagens lá dentro. Mas é isso, e daí a gente veio agora pra um outro lugar, aqui do outro lado da cidade, no Casimines, no bairro Judeu, assim, mais perto de onde a gente mora, e a gente vai jantar aqui num restaurante, teoricamente, assim, um restaurante do Oriente Médio, com comida árabe e tudo mais, vamos ver se vai ser uma experiência bacana, mas pelo menos estamos aqui conversando com nossos amigos, e essa parte é sempre muito legal. Música Música